5 ótimos contrabaixos para estudo agora em 2024. Qual o contrabaixo comprar em 2024 só para estudo? Não é contrabaixo para gravação em estúdio ou show, não. É para estudar. 5 ótimos contrabaixos, um preço acessível, que eu compraria se estivesse começando agora, precisando de um contrabaixo para estudo. Vamos lá então. Fala galera, vamos então, vou mostrar a lista dos 5 baixos, um de cada marca para você que deseja iniciar no contrabaixo. Ótimos baixos para estudo. E no final de bônus, eu vou mostrar kits que vem com contrabaixo, amplificador, cabo, tudo um kit completo, só para você pegar e já começa a tocar. Não precisa ficar comprando amplificador nem nada. E um ótimo preço no final para vocês aí como bônus. Um kit top, barato para você comprar para estudo. Em primeiro lugar, temos aqui o contrabaixo Wildman GJJ200XBBK. 4 cordas, cor preto. Olha que contrabaixo mais lindo, cara. Olha. Olha que design. Eu não sou patrocinado por nenhuma marca que eu vou indicar. É tudo aqui. Estou bem livre de falar a marca, o que eu acho. Não tem nenhuma marca que eu estou representando. Então, eu posso falar de qualquer marca que eu gostar, tá pessoal? E esse contrabaixo aqui me agradou bastante o design dele, né? A escala aqui de Maple, um preto bem bonito, bem brilhoso, né? É um contrabaixo aqui, pasmem, por R$ 978. E sim, para estudo, é um excelente contrabaixo de 4 cordas, modelo Jazz Bass. Aqui tem, ó, para você, 3 Knobbs do captador do braço, captador da ponte e também do Tony. O segundo contrabaixo também aqui, modelo preto, né? Preto e branco é o da Streamber. JBS 40BK. 4 cordas passivo, modelo Jazz Bass também. Olha aqui. Esse daqui é um pouco diferente do outro, né? Esse daqui é a escala Rosewood, né? Muito lindo, cara. E falo para você, eu já tive um JBS 50. Até para tocar em apresentações, ele atendia muito bem. Mas aqui estou indicando você que é um contrabaixo para estudo, né? Então, esse daqui, ó, R$ 1.071. Talvez você ache até mais barato, né? Vamos ver o que fala aqui, ó. É um modelo destro, invernizado, né? 21 trastes, 4 cordas. JBS 40BK da Streamber. Em terceiro lugar, o contrabaixo da Giannini 4 cordas. Passivo branco, JB 100WH. Eu acho que é do inglês de branco, né? Esse é o modelo. Um contrabaixo muito bonito. Vários alunos meus compram para estudar. Aqui o símbolo da Giannini. Eu acho bem bacana. É um contrabaixo modelo Jazz Bass. Um pouco aqui das características, né? Tipo da madeira poplar. 20 trastes. Então, o outro tinha 21, esse tem 20. Invernizado, modelo GB 100, por R$ 999,00, apenas. Em quarto lugar, o contrabaixo da Tajima. 4 cordas, modelo MB 50 Sonic. Blue Satin. É um modelo bem diferente, cara. A Tajima está lançando várias cores. Tem um amigo meu que tem uma guitarra verde. Salve, Vitor aí. E ele é um modelo da Memphis, para estudo, né? Contrabaixo passivo. Por R$ 1.053,00. Modelo MB 50. E aqui, você vê, é da Memphis. Que é a segunda linha da Tajima. Por R$ 1.053,00. Agora, em quinto lugar. Que é o contrabaixo, assim, que eu achei mais bonito. Que uma ergonomia muito diferenciada. A aparência, o contrabaixo nervoso. É esse da Michael. Olha aqui, cara. Lembra muito aquele modelo do Marcus Miller. E eu acho muito atraente. Quando tem esses retângulos aqui, no lugar das bolinhas. Fica muito diferenciado. Fica a cereja do bolo. Esse é o modelo da Michael, né? Modelo Sunburst. BM 675N. Jazz Bass. Outlet, né? Esse daqui é o modelo passivo. Quatro cordas. Jazz Bass. Ótimo para estudo. E até para tocar. Quem sabe. O importante é você regular. Olha, ó. Aqui, eu... Repare que cada baixo desse. Foi de uma marca. Então, tem gente. Nossa, contrabaixo. É muito caro para comprar. Só 3 mil reais. 4 mil reais. Não. Todos aqui. A maioria, eu mostrei. É menos de mil reais. E cada um de uma marca. Para você ver que tem várias marcas com contrabaixo em conta. Para você que deseja aprender contrabaixo. Olha que contrabaixo mais lindo da Michael. Esse design, cara. Muito invocado, né? Nervoso. Como prometido, olha esse kit aqui. Do baixo que eu mostrei. Né? Daquele da Memphis. E ele vem com um amplificador. Da Mcintech, né? Correia, afinador, cabo, capa e o baixo. Tudo completo por mil e oitocentos e cinquenta e três reais. É um kit aí. Só pegar e estudar. E agora, de presente para vocês mesmo. Um kit sensacional. Não tem desculpa para você não estudar contrabaixo. Olha esse kit. Amplificador contrabaixo. Lindo aqui, ó. Da Wageman MB100. Com uma bag, com cabo, palheta. Ah, aí você quebra, hein, cara. Palheta, não, cara. Ó, o afinador, correia. Tudo isso por mil e duzentos e cinquenta e seis reais. Só chegar, tocar. Esse é um kit completo. Olha, mil e duzentos e cinquenta e três reais. E achei bonito esse baixo, hein? Diferenciado, hein? Modelo da... Tipo o Music Man, né? Olha. Ótimo para slap, bicho. Olha que design. Parabéns, Waldman. Cara, gostei. Gostaram? Tem que fazer meu jabá também, né? Eu tenho minha loja de contrabaixos usados. E esse Tajima aqui, ó. Millennium, cinco cordas, ativão. Está para venda. Esse não é só para estudar, não. É para tocar até gravação, cara. Dá para você tocar em gravação. Show. É um baixo bem completo, né? Ativo. Contrabaixo lindo da Tajima. Modelo Millennium, cinco cordas. Já vai com minha regulagem. Então, é só você chamar no WhatsApp. Se em comentários desse vídeo tiver ainda escrito Vende-se em contrabaixo Tajima, Millennium, cinco cordas, é porque eu não vendi ainda. É só você entrar em contato e comprar. É da minha loja de contrabaixos usados. Beleza? Quer ser aluno VIP? Site dominabaixo.com.br. Está tudo na descrição desse vídeo. É curso completo do Iniciante Zero ao Avançado. Você pode morar no Brasil ou em qualquer outro país. Você vai aprender, cara, desde o conhecimento do braço e do contrabaixo, memorizar rápido as notas, para você não ser um analfabeto, baixista, né? Para você achar as notas facilmente. Depois, desenvolver os desenhos de arpejos dentro dos acordes. Depois, a parte de você começar a criar arranjos com arpejos, pentatônica, escalas. Muitas escalas importantes, que é para você aplicar e criar arranjos e frases e grooves, né? Cara, é um curso completasso do Iniciante Zero ao Avançado. Quer ser aluno VIP? Site dominabaixo.com.br. Está tudo na descrição. Tem um WhatsApp também, se quiser conversar, perguntar mais como funciona o curso antes. Você comprando o Pix, cartão já é aprovado na hora. Curso vitalício, tá? Não precisa ficar pagando todo ano, não. Então, entra aí na descrição desse vídeo e vê se é aluno VIP.